Fala pessoal, beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no meu canal, já chegando deixando o like. Muito obrigado mesmo pessoal, o like de você ajuda muito o meu canal, mesmo o seu dislike também me ajuda bastante. Você não sabe, você pensa que está me destruindo com seus likes, ao contrário, está me ajudando aqui a ser isso aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado mesmo por vocês estarem mandando mensagem para mim, me cobrando pelas lives. É pessoal, eu parei de fazer a live porque meu canal teve um probleminha, né? Um problema numa placa de áudio, ela queimou. Também fazer o quê? Não é maluco? Dez anos com a mesma placa é difícil, né? Louvo a Deus por eu ter esta placa aí, quer dizer. Louvo a Deus por ele ter me dado com a edição de comprar uma nova, é isso aí. Está aqui pessoal, olha aí ó, minha plaquinha chegou, né? É uma placa barata pessoal, simples, todos podem comprar, o preço dela aí está muito baratinho mesmo. Então, vamos aqui, vou aqui mostrar para vocês. Ah, e antes disso, pessoal, muito obrigado aí Tweetetêus Games pelo presente na camisa, tá bom? E amo muito o canal de vocês, Tweetetêus. Muito obrigado Marcão, Deus abençoe Marcão. E vocês que tiverem camisa de canal, assim, se quiserem me dar aqui um presente, pode mandar pessoal. Ficarei muito feliz em usar ela aqui e aparecer em um dos meus vlogs, tá bom? Então, vamos lá para a caixa, vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Ótimo. Olha aqui. Plaquinha assim, ó, plaquinha para baixo, deixa eu abrir aqui. Estou olhando para cá pessoal, por causa do monitor que está ali e fica melhor para mim ver, entendeu? O que é que eu estou fazendo. Olha aí, ó, plaquinha bonitinha, né? É, muito boa, muito boa mesmo. Os produtos da Bering, pessoal, é muito bom. Eu tenho aqui, esse microfone aqui que vocês estão vendo, né? O C3 da Bering. Aquela mesa de som aqui que vocês estão vendo ali atrás também é da Bering. É muito boa também a mesa de som. E não adianta, pessoal, ter uma mesa de som boa, um microfone bom, se não tiver uma placa de áudio boa, né? Claro. Então, está aqui minha placa de áudio, né? Deixa eu fazer mais um comercial aqui. Da Bering, ó. O nome dela. Qualquer coisa vocês pesquisem aí. E deixa eu tirar ela aqui. O manual, pessoal, ó. Para quem gosta, né, pessoal, o manual é muito importante, tá bom? Como eu já estou acostumado a mexer com placas de áudio, eu acho que tenho mais ou menos uns 10. Então, estamos em 2019, comecei em 2000. 18 anos, Malu, quase. Vamos dizer que é 19 anos, mas vamos dizer que eu comecei em 2000, nós temos 18 anos, que é um é de experiência. Então, aqui, ó. Bering, muito obrigado, Bering, por você ter feito uma placa tão maravilhosa para mim. O manual vocês lêem aí, pessoal. Eu não gosto de ler manual, não. Estou acostumado já, né? Então, deixa eu tirar aqui, ó. Bem embalado, né, pessoal? Está bem embaladinho. Saqueu ali. Deixa eu colocar o rato, deixa eu colocar aqui, mano. Vou ter que rasgar. Vou ter que rasgar o rato. Desculpa o barulho, pessoal. Desculpa o barulho, cadinho proviso, tá bom? Acabei de chegar do trabalho e já vi correndo para casa para fazer, para testar a placa, claro, né? E aqui dentro ainda tem mais aqui, acho que é a fonte, o cabo de mídia, o cabo de dados. Precure a tela que fica aí, que a gestão vai utilizar. E deixa eu fazer aqui, ó. A Bering aqui, em cima da outra Bering. Uma Bering em cima da outra Bering. Então, fica aí. Deixa eu rasgar o rato. Pronto. Está aqui, ó. Está bonitinho, ó. Linda, pessoal. Linda. Olha aí, o comercial da Bering. Bering, paga-me, maluco! Olha aí atrás, ó. Pessoal, eu não estou fazendo um inbox do produto para falar o que significa isso, isso aqui no outro, não. Então, eu estou aqui apenas mostrando o que eu acabei de ganhar, né? Eu me dei um presente. Não foi a Bering que me deu, não, pessoal. A Bering não patrocinou, não, tá bom? Ainda não. Essa daqui eu comprei. E o preço dela está muito bom no Mercado Livre, que foi onde eu comprei. Porque eu não comprei pela loja da Bering mesmo, que na Bering está muito alto, Bering. Baixa mais os preços, maluco, que a gente compra lá também. E muito boa a placa, ó. Tem várias entradas de MIDI. Agora vamos testar ela, né, pessoal? Eu vou montar ela bem direitinho aqui, para a gente testar. Então, vocês já vão ver ela montadinha. Já coloquei ela aqui. Eu vou, no passo de mágica, a gente já vai colocar ela no canto, tá bom? Então, um, dois, três e... Então é isso, pessoal. Já colocado aqui no local, ó, a placa de áudio, a Bering, né? E a mesa de som já não vai ter mais utilidade, né? Porque antes eu usava o microfone na mesa, da mesa para outra placa de áudio. Como essa placa é muito boa, ela já vai substituir a mesa de som. A mesa de som já não vai ter mais utilidade, né? Já vou guardar ela numa caixa aí para ficar guardada. Então, a mesa de som, ou a placa de áudio conectada junto aqui o microfone e o fone de ouvido é o suficiente para a gente fazer a nossa gameplay. Você pode adquirir uma placa dessa também, pessoal, na versão de um canal, dois canais e de quatro canais, que é essa daqui que eu estou utilizando. Também muito boa mesmo as outras placas. Depois vocês dão uma pesquisada aí. E o áudio, vocês já estão ouvindo o áudio, né, pessoal? O áudio já é da placa de áudio, já, isso. Passando pelo microfone. O chiado que vocês estão ouvindo aí, pessoal, é do ambiente. Esse meu ambiente aqui pega muito chiado. Então, é bom que vocês comprem aí um microfone chamado B800. É um microfone muito bom também, que ele vai captar mais a voz próxima, né? E se eu encostar a voz aqui, também vai ficar muito boa. A voz vai ficar mais nítida, mais clara. Mas como eu estou gravando aqui a voz para pegar todo o ambiente, né? Aí por isso que você está pegando este teatro. Mas, então, é isso. Não tenho mais nada para falar. E só agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês, que está me dando essa moral aqui. E fiquem todos na paz. E aí 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 Tchau, tchau.